Casa Acordei chateado com a minha menina O corpo tá pedindo a popo, vou ligar, muda a adrenalina Vroom, vroom, acelero sem gasolina Aportei um kit que fecha mais olhos e me sinto na China Tava a ver tudo tipo um chin-chan-chum É muito pra zelo, pai No WhatsApp tem uma feitiçera que mandou foto do bum-bum Vai me fazer pegar, meu pai Eu que também gosto, eu sou jovem, antigo e posto Tô posado, vou tirar foto, a gostosa me chama Proto, Proto Me gosta mais um pouco, vem aqui no papá que eu te toco Eu domimo, me dá toma floco e depois acabamos no corpo Porque o clima já tá subindo, pina a bunda pra mim E hoje vai ser minha mami, pode chamar de papi Então deixa tudo fluir, os vizinhos tem que ouvir Que tu tá a dar pra mim, que tu tá a dar pra mim Eu não tô preocupado, vão falar, sacana diabo Toma caca, tô bem burrado Tô conselho, eu guardo a sopa por saldo Se onde vão, tô bem ligado Bolso pesado, quase que ando de lado Tô muito high, mas tô focado E a concorrência me deixa relaxado E o meu foco é so money Dança pra mami 50 nikes pra cantar tsunami E o foco é so money Pra meter tudo em niga e gude Ida na cara daquela dama que me barrou quando eu dava no hood Acordei chateado com a minha menina O corpo tá pedido, pro povo vou ligar, muda a adrenalina Vroom, vroom, acelero sem gasolina Aportei um kit que fechou mais olhos e me sinto na China Tava a ver tudo tipo um chin-chan-chum É muito pra zelo, pai No WhatsApp tem uma feitiçera que mandou foto do bum Pra me fazer pegar meu pai Do que também gosto Eu sou jovem, antigo e posto Tô posado, vou tirar foto A gostosa me chama Proto, Proto Me encosta mais um pouco Vem aqui no papá que eu te toco Eu domimo, miuda, toma floco E depois acabamo no corpo Porque o clima já tá subindo Pina bunda pra mim E hoje vai ser minha mami Pode chamar de papim Então deixa tudo fluir Os vizinhos têm que ouvir Que tudo dá pra dar pra mim Que tudo dá pra dar pra mim E hoje vai ser minha mami Tchau Tchau